Olá meus amores, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje é dessa make que é o babado Eu fiz essa maquiagem em uma modelo minha aqui, ministrada no curso e vocês ficaram bem curiosas Pediram pra fazer vídeo e olha só, olha o quão boazinha eu sou Espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem É um smoke pretão, mas com diferencial, só com produtos BBB vocês vão ver Tem uma paletinha mara aqui, menino, ó, vale investir, é muito barato e qualidade ótima, tá? A preparação dessa pele já foi pro canal, é uma preparação de pele rica, milionária, só com produtos caros O melhor que eu tenho aqui na pintadeira Confira esse vídeo clicando aqui no card, comenta lá e não esquece de avaliar o vídeo, o da pele, tá? Agora, avalia esse, comenta nesse e principalmente se inscreva nesse canal Cara, senão não volto outras vezes Agora vamos, vamos lá, conferir o passo a passo completo dessa maquiagem Fui! Então vamos começar, já estou com as sobrancelhas feitas Apliquei corretivo em toda a pálpebra e também selei Eu vou usar essa paletinha com vocês, a Belly Angel Eu comprei já tem um tempinho e fiquei de vir aqui mostrar pra vocês E eu gostei muito dessa paleta Além de barata, a qualidade é ótima Eu paguei 15 reais nela Em alguns lugares vocês encontram até mais barato Ó, a primeira sombra é essa, que eu vou usar em toda a pálpebra Deixa eu fazer um smoke, um esfumadão Não tem segredo, eu já fiz outras vezes aqui com vocês E é só vir esfumando mesmo, do canto interno ao canto externo Com a mãozinha leve A cara de brava É um bico, gente, esse bico é de nascença Não tem o que fazer E ó, troquei de ladinho pra vocês verem melhor E aí eu vou aplicando até chegar na pigmentação que eu quero, tá? Vou pra segunda sombra A gente vai marcar bem esse côncavo Sempre que você faz um smoke, independente da cor Capricha no côncavo, que é o que vai mostrar, tá? A pálpebra móvel, ela acaba sendo coberta Por algum potencializador, né? Então, você não precisa muito se preocupar com ela Mas em cima capricha, capricha no degradê Vai colocando uma sombra dentro da outra Que eu tenho certeza que seu esfumado vai ficar muito lindo E eu vou sempre aplicando bastante sombra Até chegar na pigmentação que eu quero, tá? Ó, tô voltando com a primeira Essa regrinha de voltar vocês conhecem, né? E dando acabamento nas bordinhas Só pra ficar mais esfumado Mais mara E vou pegar meu pincel borracha Que é um pincel grandão, fofão e limpo Sem sombra Só pra dar aquela apagadinha nas bordinhas Pra parecer mais esfumado Agora eu vou pegar um pouquinho da sombra preta Da mesma paleta E eu vou marcar o côncavo Eu vou continuar aplicando Por quê? Eu apliquei essa sombra preta Pra ela já se aproximar do potencializador Ai, essa palavra é difícil Preto que a gente vai usar, entendeu? Tem que ter uma sombra escura, tá? Ó, volta com o marrom E vai dando acabamento Como sempre Sempre vai voltando Esfumando E ficando lindo Eu não escureci muito essa sombra preta Porque não é o propósito Eu só queria que ficasse esse escurinho mesmo Porque na hora que o potencializador Encostar aí Já vai facilitar muito Eu vou usar esse aí, ó Da Bittarra Sobre baratinho também Foi 20 reais E antigamente, né No lugar dele eu uso o delineador em gel Mas esse aí é muito mais fácil de esfumar Ele é bem fininho Ó, eu pego com o pincelzinho de esfumar De cerdas sintéticas E venho aplicando Ele esfuma muito mais fácil Que o delineador em gel Não precisa diluir E é só vir, ó Aplicando Eu começo sempre Bem próximo dos meus cílios Porque essa região não tem delineado Então é importante que ela fique bem preenchidinha, tá? E aí eu vou subindo com esse Com essa base de sombra preta Até onde o pincelzinho afunda Afundou, a gente para Deixa bem pretinho Eu voltei com o pincelzinho de esfumar No mesmo formato Do que eu acabei de usar Só para esfumar as bordas, tá? Desse potencializador É importante fazer isso Antes de aplicar a sombra Ou qualquer outra coisa, tá ok? Volto com o marrom mais escurinho E esfumo as bordinhas Como esse olho é todo no glitter Eu não vou Aplicar Sombra preta, tá? Não precisa selar esse olho Porque ele vai vir com glitter Só Só vindo nessas esfumadinhas mesmo Ó, lápis de olho preto Eu vou para a parte inferior Antes do glitter Antes do brilho Só vim aplicando Tanto dentro Quanto fora do olho Tá? Eu deixo bem grossinho Porque eu gosto Mas é claro que você pode Mudar isso aí E aí com o pincelzinho limpo Bem pequenininho Você esfuma as bordinhas Antes de aplicar a sombra preta Depois que você esfumar É só vim voltando Com os marrons E vai esfumando Toda a bordinha Para deixar tudo muito lindo E maravilhoso Pincelzinho lápis Para deixar mais esfumadinho Ainda Agora nós vamos Para o glitter Eu vou usar esse aí Que é uma fração da MAC Eu ganhei esse glitter É um glitter super diferente Japão O nome dele E vocês vão ver O quão diferente ele é E eu vou usar A colinha líquida Da Nath Capelo, tá? Depois por cima Eu coloquei esse glitter aí Que ele é mais laranjinha Flocado Com glitter mais grosso E mais fino Que é essa cor aí Space Ó, como que você vai fazer? Primeiro eu coloquei só o preto Você pode misturar os dois Os dois glitter de boa, tá? Coloquei o preto E coloquei a colinha do lado Depois eu vou arrastando Um pouquinho do glitter Por cima da cola Você vai fazer como se fosse Uma laminha Tem que ter mais cola Do que glitter, tá gente? Senão não rola, tá? Aos poucos Você vai aplicando glitter Mas primeiro a pálpebra Tem que estar bem molhadinha Lembra de esfumar as bordinhas O bom dessa cola É isso Ela facilita muito Ó, como que eu tô aplicando Com o pincelzinho É, de esfumar, né? Como o glitter Não era muito bonito Esse de baixo Aí eu coloquei Esse laranjinha por cima Tá? Que deu um efeito Bem diferentão É uma mistura Meia louca Foi o que eu fiz na modelo Por isso que eu reproduzi Igual em mim Eu fui testar Aquele preto na modelo Aí não gostei Fui tacar Esse laranja por cima Aí eu fiz igual aqui Tá bom? Porque eu tô, né? Tô sendo Tô sendo o quê? Direta, né? E tô fazendo certinho Igual eu fiz antes, tá? É só isso Cílios, postiços Rímel da Rinode Primeiro eu aplico o rímel E depois eu colo cílios É sempre essa ordem, tá? Facilita muito a nossa vida aí Se você aplicar o rímel antes E aquele rímel da Rinode Eu tenho gostado Ele é bem bom Ó, vou pegar esse lapizinho Agora da MAC Que é o Costa Riche Que é um lápis pros olhos Pra parte inferior dos olhos E tô aplicando na boca Como se fosse um lápis de boca mesmo, tá? Vou aplicar em todo o contorno do meu lábio Depois eu vou dar uma esfumadinha Pra dentro, né? Pra crescer Esse lápis E por cima eu aplico esse batom Da Aline Pinheiro Peixes Porque ele é bem Apagadinho Não gosto muito Ele é tipo corretivo Mas com esse fundinho marrom Ele não fica tão corretivo Deu pra entender? E é isso Maquiagem finalizada Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo